Os caras me veem e já peida, entendi Queridos Tô vendo um cara de caveira Um de caveira e um de multi E um de eco Tô até em pânico, ué meu Deus Ué, de multi, eu de multi, mano Ficou falando o que? Vou de multi mesmo É, pai é de multi mesmo, não se reprima Não se reprima, inserinho Não reprime esse peida dentro de você Solta, solta Solta tudo, filho, bota pra fora Aproveita que eu tô gravando aqui também Se der vontade eu vou soltar um em homenagem a você Boa, Nofax Seu filha da puta Nem vou falar porque eu tô xingando Nofax, deixa que Eita, eita porra, meu jogo tá mega claro Atalizou, mano Eu sei que não atualizou Nossa, ele tá muito esquisito Será que é porque eu tava dormindo Aí meu olho tá, tipo, desacostumado Pode ser Nossa, tá Ou tá de dia no mapa Aí mudou essa porra Olha os inimigos localizando aí, galera Olha os inimigos localizando aí, galera Eu sabia que esse maluco tá lagado, mano Eu dei três blocão na porta do termite Olha lá, mais um Ah, não é possível, mano, não é possível Levesh, levesh Ah, beleza, na moral, Dreze Peraí, ele vai subir Peraí, tem, tem, tem Não, o... Ah, o Verginho tá indo lá O Verginho tá indo lá Caveira Mano, tá de sacanagem Tá de sacanagem Ó, acurou o sapão aí, partiu da tua esquerda Tá dronando Iiii, tá aqui, ó Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, hein Aqui não tem ninguém, quase não Tem um aqui Caveira aí, perto de você, hein Eu já abandonei lá, hein, fica de olho Tô aqui também, né Não, aqui, ah, tem um aqui Ah, tem um aqui, é um termite Tô mirando na janela Ok, eu me toquei na minha câmera Agora eu vou dizer o que eu vi Embaixo de você, Batista Entrou, entrou lá no fundo, lá Tá ligado, tá ligado o alçapão ali, cara? Abriu? Ah Eu pulei com o drone lá pra ver lá em cima Ele vai muito lá em cima, mano Vai, revive a caveira, revive a caveira que ela interroga Cuidado que o Blackbird tá atrás de você, Batista, em cima Ele tá lá no Natal Interroga, interroga, interroga lá É que dá cover, vai, vai, vai Vai, Blackbird em cima Matei o martelão e caí na escada Tem só o instale o... Ai, querido Boa Ai, me pegou, me pegou na escada O Blackbird tava na escada Ai, que merda Eu tô sem câmera aí, velho Puta, o cara matou tanta caveira quanto sou esse, filha da puta Tá indo, Fax Tá indo, Fax A Blackbird Consegui marcando a câmera? Tem câmera no corredor, não, Fax? É uma câmera que ele apareceu Boa Boa Ah, tá ali, tá ali, tá ali Matei Pô, Fax Caralho Nossa, meu Fax peidou agora, hein, mano Peidei mesmo Olha lá, tá recarregando, olha lá Linda Nossa, ele destruiu minha C4 no ar, mano Eu ia pegar os dois da C4 Bora Vale a pena tirar mais nesse mapa? Vale Vale Não 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 vale não, no Fax Hã? Não vale não É, eu tô achando que não vale Se eles colocarem trem, não Ah, não, nenhum spot vale, na real O único que valeria é se eles colocassem biblioteca Mas ninguém coloca biblioteca porque ninguém é idiota Então, acho que não Biblioteca, galera Que bestão Nossa Nóis que é, mano Eu tô falando, porra Contêiner biológico localizado Epatício Porra, tô vendo, porra Os caras de idiota Não, que bom, que bom Você foi de termite, ué Tá bom Eu falei o quê? Falei que só valeria apenas se fosse de biblioteca Mas ninguém é idiota de porra 10 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção Olha, dá pra abrir freezer Contêiner biológico localizado Aquele freezer no terceiro andar lá e abriu um buraco Pera, pera, pera Pera, pera Parei já Ele fechou lá É que tinha um cara naquela janela lá Esse fechou É, lá Deve ser baixo, né? Eu acho que eu vou pra aquele corredorzinho lá É aqui, hein? Foda O negócio Onofax, se você limpar lá em cima Você consegue fazer um buraco em cima deles lá, mano Mas tem que limpar o freezer lá Tem pulso, hein, mano Tem pulso, hein, mano Dominando os caras, hein, mano Ah, saiu e pegou O garoto pulso na garagem, mano Ah, velho, na moral Ah Odris, vamos buracar essa porra aqui, velho Ai, 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 sabia que eu tomava, velho O pulso na garagem O pulso tava lá no... 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 Ai, 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 caralho, que pixel esse cara comeu, puta merda, velho Não, ele tava dentro Não, ele tava dentro Esse cara que me comeu foi dentro Olha, pior que o pixel pra ele ficar mó fácil Pra mim tava invisível, mano Ele pegou pixel no teu buraco? É, no buraco e o pixel no pixel É que você não entende É Meu buraco, Drizzy Lá no cantinho Por aí mesmo Ai, ai, ai Nossa, ele tem total visão de você Olha, olha a força que ele destruiu Você não tá entendendo Ele tem total visão de você Ele deu dois tiros e destruiu o Bull, o Shield, mano Sim E é Hulk Quer que eu descer aí, ou... Mata todo mundo pra mim aí, ou... Tem um minuto, né, Fax? Oi? Na real, o que você e o senhor teria que fazer agora Como eu falei, é entrar no freezer lá Tá no freezer mesmo? Não sei por aí E aí que é aqui em cima Você ia ter que entrar Por mais que tem cara marotando Eu não tenho nem como dar aqui No mundo, carregadores! Que não dá Quem fica usando o buraco do patife assim, perto de mim, mano? Só, só eu mesmo Mas tá uma casgada aí Não dá, mano Em cima Em cima, na direita Aí, Drizzy, essa aí já era Ainda mais eu poderia ser emocionado aqui Boa, deitou, deitou ele, deitou ele Ah, mais um Eu achei que era só... Nossa, tinha quatro, malucinho Tinha três Tinha três Tinha três Quase que você foi... Recarregada na cara, né, mano? Não, que eu achei que só tinha aquele outro no final Eu dei a cara ali e vi que tava lá Não vi que tinha quatro ainda Onde? Pô, a gente perdeu na sala de leitura, mano Onde? É, nessa eu nem joguei, mano Tá pegando a cozinha Cozinha? Vai lá É, cozinha, vai Melhor que lanche Pro nosso lanche é aélico Vou pegar uma câmera lá de cima, mano Precisamos proteger o contêiner biológico Fortifique a sala Fortifique a sala Eu vou dar um aqui na... Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí Tem que fechar aqui, então Tem uma reversão aqui na frente Tô, nem reprisado Tô, nem reprisado, nada, velho Tô, nem reprisado Jovem Pan Cânero Tô, nem reprisado Tô, nem reprisado Tô, nem reprisado Eu não consegui pegar aqui por cima Tô, nem reprisado 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 Vai deixar o buraquinho aqui, direitinho? Tô Proteja o contêiner biológico a qualquer custo Tem um carrinho por aqui, só que não sei onde Aqui, ó Ativado a câmera Jovem Pan Jovem Pan Cadê? Matei um Carregando um novo carregador Tô tentando recuar, mas não tô conseguindo não Nossa, mas eu não tomei um agora que eu vi o raço da bala passando do meu lado Quebrou a janela, Pati Quebrou a janela aqui, ó Ó, tem um lá na garagem Entrou o Blackbird e o Sledge aí na cozinha Na cozinha ou lá no café? No café, desculpa Um tá entrando pela porta Lá que tem a janela Voltou E o Sledge tá sambando ali atrás A Ashe tava lá pelo fundo A Ashe tá vindo aqui Ó, o Blackbird trocou O Blackbird tá na porta, na porta, eu virei O Sledge tá do outro lado Trara o sapão aí em cima de vocês, sai daqui Ai caralho Matei o Blackbird Falta o outro que entrou com o Blackbird aqui só O Sledge aqui, ó Eu não vou dar cara não Esperar Ó, o Sledge tá ali, ó Marca ele, ó Porra, peguei dois spots Ele voltou, ele entrou ali O Stair Que isso mano? Que isso Vem, que f***a Certeza que o Starian passou por vergonha, né? Ainda só foi o sério, talvez, cara? Eu não entendi, eu não consegui matar ele Ele não chegou a matar o Starian, não Não, foi ridículo, mano, foi ridículo Pô, puder o Pax falar que foi ridículo Ah, puder o Pax falar que foi ridículo, foi tenso, amigo Foi péssimo, foi péssimo Nossa, mano, foi muito feio, velho Mano, ele tava na minha frente, eu comecei a atirar e ele passou por cima de mim, mano. Eu falei, caralho. Mas foi muito feio, velho. Não, eu vou te falar, eu ando valorizando jogar com você, viu, Nofax? Toda partida eu fico muito feliz, ó. Caralho, ainda bem que a gente tá jogando com Nofax, porque olha... Encontre a localização do container biológico. Vou instalar um trem agora. Maravilha, o container biológico foi localizado. Trem. Vem. Vamos lá, vamos lá. Ah, velho. Faltam 10 segundos. Um pulse no... Pulse na garagem, tá? 5 segundos pra inserção. Ah, vai morar ou tá? Vai tentar descer. Ah, até o local do container biológico. Cuidado. Caiu? Ó, não dá bunda pra garagemzinha lá, queridos. Não, eu não vou mais lá, não. Tomei essa roxada aqui em 2016, é triste. Eu abri, hein. Fechado, ó. Eu volto, tem. Tem quadro na janela aqui. Ah, mas é que eu vou com o meu drone. Mete o tétil aí, não tem tétil? Ai, 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 ah, mano. Eu pensei que vocês já estão pelo menos estrifados já, velho. Ali nem tem como estrifar, mano. É só quem tá dentro que tem visão dela. Ah, tem um monte lá dentro. Tem visão total. Tem um monte lá dentro, mano. Olha aqui na minha câmera, Pati. Tô nela. O que é isso aí? É bar? Ah, olha onde ela tava ali. Não, nem tinha como ver essa filha da puta. Esse é quatro aqui, velho. Quem é o Sledge? Não creio que eu morri. É o... O cara que a gente não conhece. Eu preciso jogar o drone lá, mano. A porra. Ah, velho do céu. Vai tomar no cu. Que a vez de... Tinha mirada ali, não tinha ninguém. Na lareira, mano. Fio na lareira. Tô tentando quem tinha aqui, ó. Tô aqui na esquerda. Aqui. É. Olha, Driss, Driss. Não drone, não drone, não drone. Rushou lá. Passou. Passou pelo corredor embaixo de vocês aí. É o Pulse. Ele vai jogar o C4 pra cima aí, certeza. Vou abrir aqui ou como é? Não, mas ele... Ele tá no andar de baixo, né? De vocês. Aqui? Ele passou correndo do bar pro... Pro café lá. Tá uma bossa aqui, velho. Uma C4 aqui, mano. Nem adianta ir por cima agora, né? Segundo. Será que eu acho que o Pulse vai estar aqui na escada, mano? Será que eu vou aí primeiro? Será que eu vou aí primeiro? Vai, Driss? 15 segundos. Desentrou. Boa. Ah, ela ainda tá naquele canto, mano. Sério? Que maluco lixo. Puta que pariu, velho. Tá vazio. Não consegue passar a partida inteira parada no mesmo lugar, mano. Vou reforçar lá em cima, então. É só a coisa que precisa reforçar? Tá o freezer? Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O último rookie. Rookie, rookie. Rookie, rookie. Rookie, rookie. Rookie, rookie. Rookie, rookie. Um contêiner biológico. Câmera em posição. Peguei, bana. Me dá cobertura. Recarregando. Tô mirando escada aqui. Ai, que já entrou. Escada, escada, escada. Nossa, eu tava muito distraído. Eu tava dando pelo menos uns 5, 6 segundos ainda pra chegar. Caralho. E meu tiro no computou, velho. Vai tomar no cu. Olha, parece um mungo parado na câmera da mina. Mano, quem morreu. Ah? Tem drone aqui dentro, velho. Nossa, eu vacilei muito, velho. Caralho. Peguei o drone. Caralho, esse drone pulando. Teta é muito alto. Ih, travou. Caralho, vocês fecharam em cima, mano. Foi na portinha, foi na portinha. Peguei a turmite. Não abatente da porta? Não nessa, da. Do objetivo. Vou botar aqui, ó. É pior, esse não tem visão de nada, porra. Aqui, ó, não tem? Não, não. Como não? Bom, você que sabe. Eles têm que entrar aqui, ó. Eu dou o bagulho aqui. Tá bom. Ó, quebrou a janela da escada ali. Vou aqui, ó. É, não. Esse aí é bom, mano. Você vê os dois lados. Tá muito flickando o bagulho. O drone pra mim. Ele tá assim, ó, pra mim. Tá na escadinha. Na escadinha é quem morreu. Escadinha é quem morreu lá. Tem dois. Destruiu a câmera. Nossa, como que ele viu uma câmera? Aham, amigo. Acho que eles subiram, mano. Freezer tá fechado? Tá, ô... Tá subindo aí. Olha isso, olha isso. O que é isso? 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 Só tinha ela? Tinha mais um com ela O Slade tá lá embaixo no bar Acabou de matar o cara no bar lá Se ele subir aqui o stun, você corre e mata Ele matou o cara lá, ele tava em cima do cara Mas tem 40 segundos pra entrar, querido, relaxa E é martelão Ou seja, só pode entrar pelos caminhos básicos Oi, estéreo Ai, boa Boa, só stun, só stun, ele vai correr, beleza Ele tá vindo de baixo? Troca de corredor estéreo com a sua câmera Troca de corredor, porque esse corredor aí tem uma câmera que não faz Olha pra mim ali Pode ficar ali ainda Deixa eu ver Aquela escadinha não, saiu Tá aqui do outro lado, tá aqui do outro lado Na minha frente Tempo encerra em 10 segundos Boa, Drizzy, filho da porra Boa demais Eita, eita, vazou 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 Cortei, mano Eu não cortei, Bedo Vou cortar isso aí Fala aí Quem foi que peidou no vídeo aí? Eu Na verdade não foi bem, mas depois a gente conta quem foi que peidou no meu vídeo Mas eu assumi a culpa aí, pelos irmãos Mas o pessoal falou no comentário que alguém peidou É lógico, o Drizzy falou pra todo mundo que fui eu Não Você viu a carinha que ele faz do ratão? A carinha de aliviado que ele faz? Você viu a cara? É, é, ele faz uma cara Puta, que coincidência do caralho Aquele maluco que vai lá no encontro de Pátio pra Bernardes, que é igualzinho a ele Como é que é o nome daquele cara lá, mano? Cara, que vale o que eu não faço pra Bernardes, peça comigo Caraca, mano, eu vi um cara lá fazendo muito nome no seto aqui Só que eu não tô sabendo o nome dele pra procurar aqui Não Ele é careca Maravilha, um container biológico Eu acho que ele é estilista Eu adoro até ele, porra Max, que velhinho Nossa, caralho, como você é velho Cara, esse cara foi no Jô, esse cara foi no Jô uma vez Eu vou procurar Eu vou, é o Patinho É o das alfinetadas? Não, calma aí O esse cara já me alfinetou já Mas, cuzão aí O esse Há muito tempo atrás Na época que eu fui com Ponto energia biológica Localizado, prosseguir até sua localização Ah, pera Ele alfinetou o Douglas Vão rápido Saiu no Foi o Douglas, mas aí Foi pesado Caralho aí Recarregando munição Não Tô pelo bar aqui Vamos se comunicar Vamos se comunicar Peraí, peraí, peraí Pô, bar não tem ninguém, ó Patinho Tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Odris, onde que é o óbvio pra você pescar uns caras? Na parede do fundo ali? É atrás do balcão ali mesmo Não tem ninguém ali? Não Ah, nem escando, nem escando Meti bala nele, mas não matei não Ó, vai em cima de nós, em cima de nós Boa Não, fui eu que abriu aqui Então, beleza Tem espaço Tem espaço, eu vou abrir os seus buracos lá, Triv Peraí Pessoal à direita Fui avistado Explodi, explodi Peraí, agora olha à direita ali Vai lá, trepe, tem um buraco Não entra pela porta, hein mano Porra, sendo avistado, mano Dei ter alguém lá no fundo Dei ter alguém lá no fundo Por um buraquinho da parede Tá triste aí, não Tá triste, não Dei ter alguém nesse buraco aí, cuidado Matei, matei Boa, vambora Fica deitado, eu matei Atividade inimiga Inimiga e ameaça Oh, meu Deus Tá aqui, meu Deus Nossa, ele tá aqui Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Onde? Traz do balcão? Tô aqui com ele Nossa Nossa, moleque Nossa O Driss tá com amor Olha esse tiro, cuzão Mano, é só não jogar Overwatch Na noite anterior Que o Driss mata, né? Olha! Eita porra Ah, nada, viado Mas sim, tio Porra Que linda, pai Que linda partida Que linda, pai Que linda... Que linda pate? Que linda pate Nós vamos